Oi pessoal! Estamos aqui no Terminal do Cruzeiro e estamos tão animados! Vai ser o meu primeiro cruzeiro aqui! Nos acompanhe nessa jornada! Isso! Aproveite aí para curtir o vídeo e se inscrever no canal! Nós vamos compartilhar tudo sobre esse navio incrível, o MSC Virtuosa, inaugurado agora em 2021. Então, acompanhe! Música Vamos lá agora, vejam que lindo nosso navio, uau, olha o tamanho. Vamos lá, vejam que lindo. Então gente, é necessário participar do exercício de emergência sempre que chega no navio, agora por conta de algumas das restrições, então a gente tem que passar pelo ponto de encontro e escanear o nosso cartão e no cartão tem informação então aqui do ponto de encontro. E cada andar do navio faz uma homenagem a um compositor, então nós estamos aqui no oitavo andar que homenageia o compositor Wagner, então vejam que interessante, aqui nos elevadores tem um quadro com várias informações do compositor Wagner, foto dele ali. E aqui vejam que lindos esses quadros, também com tema musical. Então toda a decoração privilegia esse tema que é o tema da música. E agora vamos mostrar para vocês a nossa cabine, então venham conosco. Quem está aqui? Quem está aqui? Estou aqui, descansando um pouco. E aí, você está gostando da nossa cabine? Gostando não, estou amando. Cabine é linda, uma graça. Tem uma vista linda para o mar. Isso, vejam que legal aqui. Eu já dei um spoiler, mas olha, aqui são basicamente três tipos de cabine. As cabines internas, que não tem janela, essa cabine aqui com vista para o mar e as cabines com varanda. Mas olha, vejam que lindo está o dia hoje. Esse mar aqui incrível. E vamos mostrar um pouquinho mais aqui então da nossa cabine. Então vocês já viram que logo aqui temos uma cama maravilhosa, super confortável. Dá para descansar, dormir super bem. E muito bonito aqui o quadro, com tema musical aí, que é o tema do navio. Então todo dia eles entregam aqui um jornalzinho. Então esse aqui é o de hoje, com a programação, com as informações do dia. É bem importante acompanhar. Então aqui tem uma escrivaninha, com ali dois banquinhos para podermos sentar. Ah, tem um frigobar aqui, com televisão, telefone e a Zoe, que é a assistente virtual aqui do navio, da MSC. Então esse aqui é o nosso quarto. Mostrando aqui agora desse lado, aquela diva ali descansando. E vejam que espaçoso aqui o closet. Então aqui ó, tem o cofre. Ali algumas toalhas para piscina, para praia. E eu achei impressionante essa gaveta. Que ela tem uma proteção ali para o retorno. Ela desacelera para não bater. Vejam quanto cuidado nos detalhes. E desse outro lado aqui do closet, vamos mostrar. Nós temos aqui bastante espaço para cabide. Então, tem bastante espaço aqui para organizar as roupas, os nossos artigos pessoais, acessórios. E vamos agora conhecer então o banheiro. Normalmente o banheiro é muito pequeno. Mas eu achei um tamanho ótimo e inclusive muito bem projetado. Então vejam aqui esse espaço. Olha aí a pia. Um desenho super moderno, muito bonito. Então, gostei demais aqui do banheiro. Vejam, inclusive o box também, bem espaçoso. Mais espaçoso do que de muitos apartamentos. Vejam aí. Chuveiro tradicional. E é isso. Então, continuem aí nos acompanhando. Vamos mostrar mais do navio, da nossa experiência aqui no MSC Virtuosa. Oi, gente. Vejam que legal esse elevador aqui com vista panorâmica. O que é bom? Tudo bem? Tem um bom. Dá um bom. Dá um bom. Lindo demais. É um bom. Deixa o bom. Gente, esse é o restaurante em que nós jantamos todos os dias E vejam que legal, que bonito que ele é Ele é todo decorado com o tema da música E inclusive aqui no carpete, no tapete Vejam que interessante Tem uma partitura musical aqui Fazendo essa decoração, muito lindo Super bonito também, com vários quadros E aí 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 E aqui no navio Temos todas as refeições Café da manhã Almoço Jantar E além disso Além dessas refeições Nós podemos pegar alguns lanches Durante O cruzeiro todinho Por exemplo, aqui ó Midnight snack buffet Fica aberto aqui até esse horário E de manhã e à tarde ele fica aberto também Tem muitos lanches, então à vontade Qualquer horário do dia que a gente quiser comer Tem aqui Tem aqui esse buffet Tem aqui esse buffet Super à vontade Muito legal Vou mostrar um pouquinho pra vocês ali Ó Aqui nesse mercado Nesse buffet Tem pizza à vontade Fruta à vontade também Tem hambúrguer lá do outro lado Água Suco Super bacana Desse lado tem refeição também Olha os hambúrgueres Pãozinho Frutinha Sobremesa Olha Suspiro Super legal Tem tudo Qualquer horário do dia Que a gente quiser alguma coisa Tem Estamos aqui na parte de compras do navio Tem várias lojas ali Ó Virtuosa boutique Tem loja de chocolate De joias De roupas E o que é lindo aqui É esse teto Ele fica mudando Durante o dia Né Às vezes tem alguma apresentação Ele não fica sempre assim Toda hora fica mudando É lindo demais aqui E estou amando Toda essa parte Acompanha aqui um pouquinho Loja de chocolate Aqui do lado Vários chocolates Tem um restaurante aqui Contina E aí Na virtuosa boutique Tem joias Relógios Óculos de sol E bolsas também Roupas Ó Vários tipos aqui Relógios Óculos Gente Gente que louco Tudo Tudo Ó Bolsas Roupas Muitas lojinhas aqui Bem legais Super bacana Oi pessoal Essa aqui é a Cochiba Maurício Say hello To the Brazilian people Hello Brazilian I'm Oh Eu estou escolhendo aqui Um sorvete Só que eu não sei Quanto eu escolho Gente Muitas Muitas opções Aqui Muitas opções Diferentes Também Olha Deus do céu Olha Esse de café Cheesecake Vou ver aqui Qual que eu vou escolher Tchau, tchau. 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 E aqui nós temos um bartender robô, vejam que interessante. A gente pode vir aqui nos totens e escolher a bebida que a gente quer. Então, é bem legal, bem interessante. E, inclusive, tem ali uma fila de espera, de todos os pedidos. Tem várias opções, opções com álcool, sem álcool. E também a gente pode montar, criar a nossa própria bebida. Isso é muito legal também. Então, é algo fantástico aqui do navio MSC Virtuosa. E esse foi o primeiro vídeo sobre o nosso cruzeiro. Espero que vocês tenham gostado. E com essa linda vista aqui, encerramos esse vídeo. Um beijo para vocês e até a próxima. Continue acompanhando, porque no próximo vídeo vamos compartilhar sobre as opções de lazer e entretenimento aqui do navio. Até mais! E aí É Com cruzeira! Muita alegria! Bora lá! Gente, é a Bárbara velhinha! Agora tem que saber quem é a amiga! Muita alegria!